Nas Duas Faces de Eva A bela e a fera Um certo sorriso de quem nada quer Sexo frágil Não foge a luta E nem só de cama vive a mulher Por isso não provoque É cor de rosa choque Não provoque É cor de rosa choque Não provoque É cor de rosa choque Por isso não provoque, não É cor de rosa, choque Mulher é bicho esquisito Todo mês sangra Um sexto sentido maior que a razão Cata borralheira Você é princesa Dondó que é uma espécie em extinção Por isso não provoque É cor de rosa, choque Não provoque É cor de rosa, choque Não provoque É cor de rosa, choque Por isso não provoque É cor de rosa, choque Não provoque É cor de rosa, choque Não provoque É cor de rosa, choque É cor de rosa, choque É cor de rosa, choque